Fala galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre o clube que teve o pior torcedor possível, Murilo. Pode-se dizer que sim, hein? Dizem que sim. Dizem que na história... É uma teoria, exatamente. É, dizem que na sua história um cara muito malquisto, né? Que a gente vai contar aqui, hein? Chegou a torcer pro Schalke 04, que é o episódio de hoje. Se você não conhece muito do Schalke 04, vai passar a conhecer agora, né? Se já é o seu clube do coração, seja bem-vindo. A gente quer falar o máximo que a gente pode sobre o seu clube. E se você quiser acompanhar mais notícias diárias, na coisa que o Fora do Eixo não vai te dar, não vai poder te dar notícias diárias, baixe o OneFootball, aplicativo gratuito pra iOS e pra Android. Lá você pode, logo de início, colocar ali o Schalke 04 como clube do coração. Como seu clube do coração. E lá vai ter um monte de mensagens e notícias que você quiser sobre o Schalke. E a Bundesliga, que é um campeonato ali que tem sempre gente muito interessada, né? Querendo saber se o Bayer vai ganhar alguma coisa, se o Bayer vai ganhar de novo. Vai ganhar, vai ganhar de novo, e de novo, e de novo. O Schalke esse ano tava indo muito bem. Será que ele ainda tá lá, lá em cima? Você vai ter que baixar o OneFootball pra descobrir. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link pra download pra você baixar hoje o OneFootball. Boa. Bora o que, Murilo? Vinheta. Em 1904, um grupo de garotos aí, nas faixas de 14, 15 anos, resolveram criar um novo clube de futebol, chamado Westfalia Schalke. Clube esse que tinha muita ligação com a exploração de minas, na cidade de Gelsenkirchen, no Vale do Ruhr. Se você lembra do Vale do Ruhr, a gente já falou aqui no Falador Exo dele, no episódio do Borussia Dortmund, que junto com o Schalke faz o clássico do Vale do Ruhr. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse clássico, é só clicar aqui no botãozinho. E essa ligação com a exploração de minas ajudaram o clube a ganhar esse nome, um apelido que ele tem até hoje, que é o Dick Knappen, mas em português se fala mineiro. Cinco anos depois, o clube se juntaria ao Turbenheim 1877 Schalke, clube que já era associado à Liga Ocidental Alemã. Foi só em 1924 que o clube voltou a se separar e o que era antes conhecido como Westfalia se tornaria o que nós conhecemos hoje, o Schalke 04. E as cores, que antes era vermelho e amarelo, se tornaram essa que nós temos aqui conosco, né? Azul e branco, que são as cores oficiais do Schalke. E o clube é um dos mais vitoriosos e populares na Alemanha. Ele tem nove títulos nacionais, sendo dois deles da segunda divisão. Isso faz com que até o ano de 2019, até essa temporada agora em 2019, ele seja o quarto maior campeão do campeonato alemão. Porém, foram os campeonatos antes da Bundesliga, da criação da Bundesliga, que ele teve o maior êxito, né? Conseguiu ter mais campeonatos conquistados. E isso acabou causando uma certa estranheza pra quem junta futebol e história do país, né Murilo? É o que a gente falava meio que no início do episódio, né? Muitos historiadores associam a imagem de Hitler ao Schalke 04, né? Dizem que até Adolf Hitler foi um torcedor do Schalke 04. Embora nada tenha sido comprovado, né? Os historiadores que acreditam nisso citam que dos sete campeonatos nacionais vencidos pelo Schalke 04, seis foram conquistados durante o período do governo nazista. Então como você bem deve saber, ou acompanhar o Fora do Eixo, até alguns episódios do Radar, né? Normalmente numa ditadura ou num regime autoritário, os governos aproveitam a maré boa de um dos clubes, né? Pra ganhar popularidade em cima desse clube. Até no nosso documentário sobre o Colo-Colo, né? A gente fala sobre a relação próxima de Pinochet, ou pelo menos Pinochet queria com o Colo-Colo. Queria privilegiar e montar em cima do Colo-Colo, né? Ganhar uma popularidade. Embora vários torcedores do Colo-Colo... Se afastem disso e se esforcem semanalmente pra desassociar a imagem do clube ao ditador. Essa boa fase do Schalke 04 durante o governo nazista fez com que o departamento de marketing do país, liderado por Joseph Goebbels, usasse essa popularidade em propagandas do governo, né? Associasse as duas coisas ali pra população. Como se o governo estivesse vencendo junto, né? É, boa. Outro fator preponderante pra essa crença de que Hitler era torcedor do Schalke 04 é o que o Pacheco falou no início do episódio ali. O clube, na sua essência, ou na sua formação, né? Teve muita ligação com as minas, né? Com as populações minas. E os mineiros, na época do nazismo, né? Eram relembrados como os trabalhadores braçais, os germânicos, né? Aquele sentimento do nacionalismo durante o nazismo. Era florado e associava esses caras aos caras que representavam a pátria na mão de obra do dia a dia. Isso, durante o governo nazista, era associado a uma característica da raça ariana. Raça superior. Que seria uma raça superior, né? Dos alemães puros, como assim diziam os nazistas. Nessa época que o Schalke ia bem, parte da torcida também simpatizava com o Hitler. Então também é um agravante. Só que aí, se você for pensar, parte da população, né? O grande parte da população alemã simpatizava com o Hitler naquele momento. Então, não é uma torcida ou outra, né? Mas tem sempre essa história e tal que tentam resgatar associando o Schalke ao ditador. Fato é que o que se sabe mesmo é que Hitler nunca chegou a manifestar o seu gosto pelo futebol, né? Então é algo que já meio que afasta... Essas teorias. Algumas possibilidades, né? Fato é que 50 anos depois disso, né? De forma incontestada e sem polêmica ou historinha alguma, o Schalke seria campeão da Copa da UEFA. Que agora seria a Liga Europa, sob o comando do treinador Hub Stevens. Isso foi em 1997. Os Azuis Reais, né? Venceram o torneio em cima da Inter de Milão. E sabe quem estava ali no ataque do Schalke 04? Wilmots. É, o Mark Wilmots. O Mark Wilmots disse que contra o Brasil fez um gol anulado, talvez mal anulado, em 2002, né? Mas ele foi importante nessa conquista do Schalke. Nessa final da Copa da UEFA, ele fez um gol da vitória, né? No primeiro jogo. E no segundo jogo, quando foi para os pênaltis, ele foi lá e converteu o último pênalti, cara. De 2000 para frente, a superioridade de clubes como o Bayern de Munique começou a ficar muito evidente, né? E aí ficou mais difícil para o Schalke conseguir ser campeão. Ele conseguiu ser duas vezes vice-campeão em 2001 e 2007. Mas para ele conseguir voltar, né? Andar nos trilhos das vitórias, das conquistas, uma grande coisa que precisa acontecer é ter bons jogadores. Contratações boas. Contratações boas ou gente que saiu da base. Ah, sim. E isso o Schalke sempre teve na sua história. E no gol já começa muito bem com o paredão alemão chamado Manuel Neuer, que veio, né? Cria da base do Schalke. E depois, quando foi para o Bayern de Munique, foi muito criticado, né? Porque ele disse que jamais vestiria aquele uniforme do Bayern. Seria Schalke. E, enfim, meu amigo, na hora que chamaram... Na hora que colocou o dinheiro na mesa. Um abraço. Outro goleiro também que fez muito sucesso e que é muito lembrado até pelos torcedores do Arsenal é o Lehmanns. Lembra do Lehmanns? Que jogou bem pra caramba na final da Champions, né? Um pouquinho mais pra frente, nesse campo aí, lá no meio de campo, tem o Draxler, que saiu do Schalke, foi para o PSG. O Ozil. E o Ozil, né? Que fez muito sucesso no Real Madrid, foi parar no Arsenal. Putz, imagina se ele voltasse para o Schalke. Eu acho que ele faria muito sucesso. Outro que passou pelo Schalke foi o Rakitic, né? Sim, o croata, né? Que depois disputou até a final de Copa do Mundo, foi parar na Barcelona. Exato. E mais na frente, tem o brasileiro naturalizado alemão, Kevin Curani. Ah, verdade. Que jogou no Schalke. Sim. E aquela promessa, que hoje em dia não é promessa, hoje em dia é realidade. O Leroy Sané, que saiu, foi pro City, tá aí disputado, né? Vai parar no Bayern ou não. De repente, quando você tá assistindo, ele já tá no Bayern. Vai saber. Mais um que papai parar no Bayern. E um outro nome que tá marcado na história do clube como um dos maiores artilheiros é o holandês Klaas de Alhantelar. Ah, Alhantelar, é verdade. Que fez mais de 120 gols. Bastante, bastante gente passou pelo Schalke, né? Bastante gente passou. Sabe quem também passou pelo Schalke, assim, tipo, poucos clubes que esteve na carreira? O Raul. Sabe o Raul do Real Madrid? Ah, no final, verdade. O Raul Madrid. Isso, o Raul Madrid. Não sei se dá pra ele dar pra enxergar, então. Verdade. Na revista? Dá aqui, ó. Da Panenca, capa da Panenca. O Raul já vestiu essa camisa aqui. Então, assim, se tiver jogadores como esse, vai trazer muitas alegrias pra torcida. Aaloo, laa. La, 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 la. Schalke Bulfiere! E é isso galera, se você gostou desse episódio Não deixe de compartilhar com todo mundo Vamos espalhar ele pelo Brasil, pela Alemanha Grupo de futebol alemão aí, galera apaixonada E siga a gente no Instagram também, tem muito conteúdo bom lá Tem o IGTV que a gente tem usado bastante Repostando o episódio, tem muita gente que está conhecendo o Peleja pelo Instagram Que é legal também, pelo Facebook Você que está assistindo a gente no Facebook A gente quer estar presente em todas as plataformas Na sua vida com conteúdo legal sobre futebol Falou galera, um abraço